Eu conversei hoje com uma pessoa muito importante de Minas Gerais, que você conhece muito bem, que se mostrou absolutamente otimista em relação à volta do Cruzeiro ao Mineirão. É o teu sentimento também? Pelo menos eu acho que parece mais de tudo que aconteceu até agora, é um momento talvez menos dramático, né? Olha, eu vou ser de novo sincero aqui, às vezes a gente paga um preço caro pela sinceridade, porque a gente é mal compreendido, o que eu acho que o Ronaldo fez foi um all-in no caso do Mineirão. Verdade. Ele falou o seguinte, é tudo ou nada, ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Só que fazendo isso ele poderia ter se dado muito bem e a Minas Arena poderia ter cedido a pressão, ou poderia ter ficado num checkmate como ficou. Porque a situação para o Ronaldo agora é a seguinte, olha, se eu vou para um campeonato brasileiro jogando no Independência, ou jogando como nômade, como a torcida não quer, depois de não ter conseguido ganhar um jogo em casa como mandante no campeonato mineiro, eu também vou ser cobrado. Eu já disse isso aqui, eu acho que o Cruzeiro escolheu o momento errado de brigar. Quer um exemplo? O Atlético está com o seu estádio praticamente pronto. Praticamente pronto. O Atlético reclama de noite das condições do Mineirão. Mas onde é que o Atlético vai jogar o jogo da Libertadores? Mineirão. Por quê? Porque não vai rasgar dinheiro. Porque sabe que jogar no Mineirão para 60 mil dá mais dinheiro do que jogar na Independência para 19. Mesmo não tendo tudo que quer no Mineirão. Como disse o Ronaldo, quero ganhar dinheiro na água, no chope, no picolé, nos camarotes. Não estou questionando. Acho que é legítimo o direito de pleitear. Agora, bateu de frente com uma pedra também. Do outro lado, quem está lá falou assim, não, estou com o contrato aqui de baixo do braço. Então, está ruim para a Minas Arena no momento, porque está sofrendo uma pressão enorme. Pressão do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro, de uma CPI que pode ser instalada na Assembleia de Minas. Vai sofrer pressão do governo do Estado. Pressão que também passa a ter o Cruzeiro e o Ronaldo, porque o torcedor do Cruzeiro não quer o Cruzeiro jogando em outro lugar que não seja o Mineirão. E uma pressão de dentro do campo, uma pressão de resultados. O Cruzeiro não conseguiu ganhar um jogo no Campeonato Mineiro comandante. Então, é aquela história, não está bom para ninguém. E, às vezes, quando não está bom para ninguém, é o momento ideal mesmo para você sentar na mesa e conversar. Espero que o governo do Estado consiga fazer esse movimento. E, repito, acho que depois de movimentos equivocados, e aí vamos acabar com essa glamorização, porque não tem ninguém perfeito no mundo, não, gente. O Ronaldo também erra e também vai errar. A diretoria do Cruzeiro, por mais que tenha boa intenção e busca acertar, também vai errar. Diretoria do Atlético erra também. Os quatro R's erram também. O Sérgio Coelho erra também. Todo mundo erra. Nós aqui erramos. Você que está em casa ouvindo do seu trabalho, você erra. Tem ninguém perfeito, não. Ronaldo não é Deus, não, tá, gente? Ele não é perfeito, não. E acho que ele superestimou o poder de briga dele naquele momento. E acho que hoje o Gabriel começou a corrigir esse processo para conseguir ter o Cruzeiro de volta no Mineirão. É. Porque acho que o que vai resolver... E outra coisa também, Ale, para acabar com o disse-me-disse, eu assinei a CPI do Mineirão. E vou dizer aqui, acreditando que vai dar no mesmo que as outras delas, nada. Porque muitas vezes vira palco para demagogo fazer demagogia. Eu ontem ouvi de gente na Assembleia, eu disse, ah, mas você sabe, né, oportunidade. Futebol é um palco para muita gente aparecer. É, um palco para muita gente aparecer. É a quarta vez que se busca abrir uma CPI na Assembleia. Sabe o que deu nas outras três vezes? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas vira instrumento de demagogia para muita gente querer aparecer em cima do torcedor, como vários quiseram no passado. Como vários. Então, Ale, eu acho que de todos os movimentos que aconteceram, de CPI, de protesto de torcida na rua, de Ronaldo em live, o movimento correto foi o de hoje. O do Gabriel ir para a mesa falar assim, ó, vamos parar com o show, nós queremos sim jogar no Mineirão. Mas não dá para jogar desse jeito. Nós queremos sim conversar com a Minas Arena, mas não do jeito que a Minas Arena quer e precisando de alguém que nos proteja como uma empresa mineira. E é papel de um governo defender uma empresa mineira. Depender um clube mineiro. E aí o governo do Estado, sim, tem condição de ajudar nessa negociação e assim espero que o faça. Porque é importante para o futebol mineiro. Então, hoje, na minha avaliação, o movimento mais correto e o que pode surtir mais efeito e mais resultado do Cruzeiro. Que bom, porque eu já estou imaginando, sonhador que sou, eu já estou imaginando a torcida do Cruzeiro de volta ao Mineirão. E você imagina esse retorno, né, esse reencontro, como vai ser comemorado, né, pelo torcedor. E a tendência é que a gente tenha aí um aliado muito forte nessa briga do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A gente torce muito para que dê certo.